VIVA LA PAPA PAPA VIVA LA PAPA 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 E aí A panchuga é borbota, é causa do confloto, é causa da luta, após o direção. A superlejota, que nos cateamos fuzis, valhamos de tofato, la papa é pomodoro. Viva a papá, papá, com o povo povo pomodoro. Viva a papá, papá, que é um cabo povo povo bom laboro. Viva a papá, papá, que é um cabo povo bom laboro. Viva a papá, papá, que é um cabo povo bom laboro. Obrigado.